Eu agradeço a doutora Aris Gonçalves, que representa hoje o doutor Humberto, pelo convite para mais uma palestra aqui na nossa casa, na nossa casa na Ordem dos Advogados aqui de São Paulo, e por ser a nossa casa onde eu fico bastante à vontade para tratar de alguns temas e de uma forma bastante livre. Agradeço também a presença de todos, genericamente, especialmente os colegas advogados, o doutor Otávio, alguns ex-alunos da Faculdade de Guarulhos, da Faculdade de Uniban, que não obstante terem me aguentado durante um tempo todo, ainda acham por bem vir aqui me ouvir novamente. Novamente, novamente no flashback, o mesmo efeito que tem o LSD, por exemplo, e eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. O tema aspectos polêmicos da lei de drogas. Eu diria da nova lei de drogas, porque apesar de ser uma lei de 2006, ainda é uma lei que tem alguns pontos que não se assentaram ainda em termos da jurisprudência, quiçá da doutrina. Haja vista agora, recentemente, um habeas corpus elevado ao pleno do Supremo, nós vamos falar mais a respeito, para decidir se nos crimes de droga realmente é constitucional a proibição da conversão da pena privativa de liberdade e pena restritiva de direitos. Esse habeas não foi decidido ainda. Então, é uma lei que tem alguns pontos que merecem serem comentados. E nós fazemos da seguinte forma, do começo. A 11.343, ela revoga expressamente a lei 6368, depois daquele problema que nós tivemos, em relação à vigência da parte processual da nossa última lei de drogas. A 11.343 resolve o problema e fala assunto de drogas, agora quem trata sou eu. E ela mantém, tradicionalmente, o que a lei 6368 mantinha. Produção, plantio, etc., de droga, é proibido no Brasil. Então, a regra é da proibição. Semana passada, ou melhor, essa semana, eu vejo na Folha de São Paulo, que o Brasil não vai seguir a política norte-americana de combate às drogas. O que essa notícia dizia? E o que isso reflete na nossa lei de drogas? É que há duas políticas mundiais de combate às drogas antagônicas. Eu tenho a política do proibicionismo, que é a política norte-americana, e que foi encampada pela ONU nas nossas convenções internacionais de combate às drogas, todas que o Brasil é signatário. E eu tenho uma política chamada política da legalização, que é a política europeia. Então, duas posições antagônicas. Política proibicionista, droga é um mal, droga tem que ser combatida. A política proibicionista, ela é americana, ela surge no governo Nixon, War of Drugs, combate às drogas, droga ameaça, então tem que ser combatida como uma guerra. E eu tenho a política da legalização, que prevalece na Europa hoje. A política da legalização diz que a droga é um problema de saúde pública, ela deve ser controlada, mas quem se utiliza, etc., da droga, não deve ser tratado como um criminoso. Essa política da legalização, hoje, ela não é tão radical. Ela tem uma vertente mais moderada, que nós chamamos de política de redução de danos. O que vai dizer a política de redução de danos? Vai implementar toda uma estrutura, por parte do Estado, para cuidar do usuário de drogas. O exemplo da Suíça, mesmo exemplo da Holanda, mas o exemplo da Suíça, a criação de narco-salas. Ou seja, lugares para o sujeito usar droga, uma droga controlada pelo Estado, inclusive em nível de qualidade. E, para evitar com que esse sujeito é rumo para a criminalidade, seja praticando pequenos crimes patrimoniais para comprar droga e sustentar o seu vício, seja para frequentar os ambientes onde a droga é comercializada, ilegalmente, porque é considerada como crime. A lei brasileira se orientou em qual política? A 11.343, ela acendeu uma vela para Deus e uma para o diabo. Ela não se posicionou de forma clara, como pareceu que ela se posicionou, no sentido que ela adotou essa política de legalização, essa política europeia. Então, a lei, ela é menos liberal do que parece que ela é. De modo que eu me sinto confortável em dizer que a política da lei 11.343 é uma política proibicionista. Ainda é essa política norte-americana. E um argumento forte para isso, e nós vamos ver daqui a pouco, é que não houve descriminalização e nem houve despenalização da conduta de trazer droga para consumo pessoal. Em síntese, a lei é clara, já a partir do artigo 1º, que o plantio, etc., de drogas é proibido no Brasil. Há exceções, porém. E aqui nós temos uma novidade, aqui no próprio artigo 1º. Bom, sempre foi, e sempre deveria ser mesmo, que a lei abrisse a oportunidade, ou que a lei não punisse o plantio, etc., de drogas, para finalidade terapêutica, no sentido da utilização em tratamentos médicos. A morfina é uma droga proibida e é uma droga utilizada em regra para o tratamento do câncer. Obviamente não tem crime aí. Então, quando a lei diz, a regra é que a droga é proibida, com exceção se ela é utilizada para fins medicinais ou científicos. Isso sempre teve, desde a lei 6368. A natureza jurídica disso é de uma causa de exclusão de tipicidade. Eu não tenho crime de drogas se eu tenho autorização para usar essa droga no hospital e os hospitais têm estoque nos seus depósitos de morfina. Agora, a novidade da lei 11.343, colocando entre essas hipóteses de exclusão de tipicidade, foi o reconhecimento, no artigo 2º, da possibilidade de utilização de drogas, estritamente de plantas, utilizando essas plantas, no ritual religioso. E que isso também não seria crime. Ou seja, haveria uma exclusão de tipicidade, a utilização, desde que estritamente, nesse ritual. E diz assim, não haverá crime, quando se tratar de plantas, de uso estritamente ritualístico religioso. Que novidade que é essa? Bom, aqui não tem nada de moderno. A função desse dispositivo foi de preservar a cultura do povo. No caso da cultura brasileira, das civilizações pré-colombianas, ou das civilizações antes de Cabral, no descobrimento da América, foi de preservar as culturas indígenas nos seus rituais xamânicos. Rituais xamânicos que identificam o povo, no caso, o povo indígena, em que há a mistura de determinadas ervas com efeitos alucinógenos. Eu tenho, em relação às drogas, em regra, três tipos de efeitos. Eu tenho as drogas que são drogas que eliminam a fadiga, o sono, antidepressivas. São drogas que aceleram a comunicação do córtex cerebral. Eu tenho drogas que diminuem a comunicação do córtex cerebral. São drogas que dão sensação de prazer, sensação de alívio. E eu tenho drogas que alteram os sentidos. No caso desses rituais xamânicos, essa mistura de ervas, muito comum na civilização pré-colombiana, pré-andina e também no Amazonas, ela serve para alterar os sentidos. O exemplo clássico e próximo, a gente viu na mídia recentemente, foi da utilização do chá do Santo Darme, da seita do chá do Santo Darme, União do Culto Vegetal. Esse chá é utilizado num ritual em que, depois da ingestão da bebida, entende-se que vem um guia, a pessoa que bebe sofre mirações, alterações no sentido, vem um guia que leva essa pessoa para o passado, presente e o futuro, para ela curar ou arrumar os seus problemas por ordem na casa. Por que a lei falou de forma expressa? Que a regra é a proibição das drogas, mas a exceção é que as drogas não serão proibidas se for para fins medicinais e, expressamente, se for para utilização nesse ritual. A ideia é preservar a cultura mesmo. Então, a conotação é antropológica. E eu disse que não era novidade, porque o artigo 32 da Convenção de Combate às Drogas da ONU, lá da década de 70, já dizia que os estados poderão permitir a utilização desse tipo de substância para preservar a cultura do povo. O Brasil só vem reconhecer aquilo que a Convenção orientou os países signatários, agora na Lei nº 11.343, e fez bem. E fez bem porque, já que o fundamento do Estado democrático de direito é a dignidade da pessoa humana, e a dignidade da pessoa humana entende-se como a capacidade que cada um tem de realizar-se, de acordo com a sua vontade, numa sociedade plural. As diferenças antropológicas também devem ser reconhecidas. Só um detalhe. E aqui eu vou para o segundo ponto da palestra. Os crimes da lei de drogas são normas penais em branco. Normas penais em branco são normas penais de conteúdo incompleto, que, para serem aplicadas, dependem de um complemento. Hoje, o complemento dos crimes da lei de drogas é a portaria 344 da Anvisa, não mais do Ministério da Saúde, que sofre constantes atualizações. Ela é disponível na internet. Se eu for procurar os cipós, as ervas, que têm o princípio ativo na mistura do chá do Santo Daime, na portaria 344, deixa eu me fazer mais claro. Quando eu digo que os crimes de drogas são normas penais em branco, para eu saber o que é droga, eu tenho que ir na portaria, porque a portaria traz um rol das substâncias que o leisador quis considerar ilícita. Porque eu posso ter um conceito de droga jurídico, e eu posso ter um conceito de droga não jurídico. O conceito farmacológico de droga vai dizer assim, toda substância natural sintética capaz de causar dependência física ou psíquica, entendendo como dependência física, aquela mais intensa do que a psíquica. E eu tenho um conceito jurídico de droga. Droga é aquilo que está na portaria 344. Conceito ilícito, droga ilícita. Se eu quero saber o que é droga ilícita no Brasil, eu vou na portaria 344. Agora eu chamo a atenção. E agora a gente aquece os motores. Apesar do artigo 2º da lei de drogas ter permitido eu utilizar em rituais religiosos, e a maioria é de conotação xamânica, essa mistura de ervas, se eu for na portaria 344, o chato Santo Daime não está lá. Então, eu nem precisaria dessa exclusão de tipicidade do artigo 2º da 11.343. Porque há mais de 10 anos, uma comissão multidisciplinar já havia por bem achado suspender a colocação do chato Santo Daime entre as substâncias entorpecentes. Então, não é crime, primeiro porque não está na portaria. E mesmo que tivesse, eu poderia usar essa droga desde que fosse um ritual desse tipo. Em Brasília é uma sede, por exemplo, do chato Santo Daime. Isso é tão forte na nossa cultura, e não é nada de estranho nisso. Porque quando eu, vai na literatura, José de Alencar, quem era Iracema? Iracema era a guardiã dos segredos de Jurema. O que é Jurema? Jurema, Euclides da Cunha, fala que é a bebida do caboclo. Obviamente que com a colonização houve uma mistura cultural muito grande, e essa bebida incorporou para o caboclo e ganhou a popularidade que ela tem. A Jurema é uma bebida coincidíssima, e ela tem efeitos psicodislétricos, tem efeitos que alteram os sentidos, etc. E há outras bebidas nesse sentido. Eu falei só dessas duas. Então, o que eu quero dizer aqui, em terceiro lugar, é o seguinte. Droga é proibida no Brasil. O Brasil adotou a política proibicionista. Apesar de ter acendido uma vela para Deus, uma para o diabo, a de Deus não foi muito forte. A nossa política, a nossa lei, ela é repressiva. A novidade do artigo 2º é que há uma exclusão de tipicidade, seu uso à substância em um ritual, estritamente em um ritual religioso. Essa novidade já era prevista nas convenções anteriores, na última delas, na década de 70, orientando os países signatários a permitir isso, a abrir essa brecha. A lei só faz isso em 2006 e faz bem, na nossa opinião. Só uma crítica. Eventualmente, haveria uma necessidade administrativa de regulamentar esse plantio dessas ervas. Soube que em Campinas há uma fazenda que tem essas ervas e que produz para o Estado inteiro. Então, é necessário que haja um controle, já que a brecha da lei foi para uso de rituais religiosos. Então, aqui fica a primeira chamando a atenção à necessidade de regulamentação. Só um detalhe, dizer que os crimes de drogas são normas penais em branco, significa dizer que eu vou saber o que é droga que está na portaria da Anvisa. Mas nem sempre foi assim, viu, pessoal? Antes das nossas leis de drogas, esse crime era regulado pelo Código Penal, pelo artigo 281. E lá naquela época, na década de 50, quando em Bom Retiro, em São Paulo, no bairro Bom Retiro, tinha o clube do ópio, tinham acabado de fechar os clubes do ópio. Lembra que a guerra do ópio da Inglaterra contra a China, em que a Inglaterra obrigava a China a engolir o ópio que a colônia inglesa Índia produzia, e que teve duas grandes guerras por causa disso? O ópio não era proibido. Em São Paulo a gente tinha o clube do ópio, os executivos não iam para a happy hour, iam fumar ópio e tratar de business, aqui no Bom Retiro. Então, eu dizia, em relação a isso, que quando era vigente o artigo 281, não se sabia se o 281 era norma penal em branco. E isso foi levado para o Supremo. Por quê? Porque entendia-se inicialmente que, para eu considerar o que era droga ilícita, bastava uma perícia para mostrar que aquela substância era maléfica. E aí, o Supremo entendeu de forma contrária que o 281 deveria ser norma penal em branco, e aí todas as legislações brasileiras passaram a entender que o crime de droga seria norma penal em branco. Isso é bom. Por um lado é, porque dá uma segurança jurídica. Por outro, não. Difícil hoje em dia, mas no passado era muito comum surgirem drogas na América Latina que os médicos aqui nunca tinham ouvido falar, eram as drogas sintéticas. Lembra do Mandrix? Do Mandrix, que foi aquela droga encontrada no apartamento de dois jovens playboys do Rio de Janeiro, que foram acusados do assassinato do, tristemente lembrado caso Cláudia, uma modelo que foi morta, se viciada e jogado seu corpo nos penhascos da Avenida Neymar. Maia, foi a primeira vez que o Supremo condenou alguém simplesmente por ter usado drogas. Eu volto a falar disso. De qualquer forma, é norma penal em branco, só é droga o que está na portaria. O que não está na portaria não é crime. Vamos para os pontos fundamentais. O que eu quero dizer é que os tipos penais da lei de drogas são considerados tipos penais mistos alternativos. Tipo penal é um modelo legal de descrição de conduta criminosa. Quando esse tipo penal tem mais de um verbo entre as suas elementares, a doutrina alemã chama de tipo misto, alternativo. Significa dizer o seguinte, que se o agente realiza uma conduta ou outra, ou outra, o artigo 33, que é o tráfico da nova lei, tem 18 verbos. Ele responde uma vez só pelo crime. Funciona assim. Eu importo a cocaína da Bolívia. Na Bolívia, com o Mato Grosso, tem a fronteira seca. A nossa cocaína entra muito por ali. Eu trago aquela cocaína, 500 gramas. Trago essa cocaína para São Paulo. Embalo essa cocaína em papelotes. Levo essa cocaína para uma festa rave. Levo 30 papelotes. E vendo 30 papelotes para 30 pessoas distintas. Então, olha só. Pelo menos dois verbos eu realizei. Aqui eu tenho três, mas vamos falar dois que estão bem caracterizados. A informação de que, quando eu importei essa cocaína, eu preparei essa cocaína, e eu vendi 20 papelotes na festa rave, eu realizei mais de um verbo, dois ou três, previstos no crime do 33, do artigo 33 da lei de drogas, mas na mesma consequencialidade. Então, eu respondo uma vez só pelo crime. Por que uma vez só pelo crime, apesar de eu ter realizado mais de um verbo? Porque é um tipo misto alternativo. Como é o 213 novo aqui, do chamado crime de estupro. É um tipo misto alternativo. Acontece o seguinte. Pode o tipo misto alternativo, admite o tipo misto alternativo, concurso de crimes, concurso material formal crime continuado, nós entendemos que sim. Mesmo o tipo misto sendo alternativo, pode o agente responder mais de uma vez por ele, se ele pratica mais de um verbo em linhas causais diferentes, ou em quebra de consequencialidade. Eu vou dar o exemplo. Mesmo exemplo. Eu importei aquela cocaína da Bolívia, trouxe para São Paulo, preparei, pus no papelote e vendi 30. Só que quando eu vendi as 30, os 30 papelotes da cocaína que eu importei da Bolívia, importar é um verbo. Preparar outro verbo. Vender outro verbo. Eu vendi a cocaína, fiz um combo. Vendi a cocaína e êxtase na festa. Éxtase que eu comprei de um traficante ali na Praça da Sé. Agora, olha para cá. Essa conduta de vender cocaína e de vender êxtase, elas têm a mesma consequencialidade? A mesma linha causal? Resposta não. Então, eu respondo duas vezes pelo artigo 33. Em síntese. É a nossa quarta observação. Os crimes da lei de drogas são tipos mistos alternativos. Porém, mesmo sendo tipo misto alternativo, permitirá concurso de crimes. Desde que há mais de uma conduta realizada é em uma consequencialidade distinta daquela outra. Então, tipo misto alternativo, admite concurso de crimes. Ponto polêmico, hoje mais ou menos superado. A lei de drogas, eu dizia, adotou a política de proibicionismo. Quando eu digo política de combate às drogas, eu disse que a política pode ser proibicionista ou de legalização. Eu disse que a política de legalização tem uma vertente mais moderada, que é a de redução de danos. A política de legalização ou a política de proibição, qualquer política de drogas, ela se instrumentaliza por medidas de combate às drogas. Então, a política de droga, de legalização ou de proibição, qualquer política, se instrumentaliza por meio de medidas de combate às drogas. Eu tenho três medidas de combate às drogas. A medida de repressão, eu crio crime, cria pena, medidas processuais. A medida terapêutica, olhe os hospitais que oferecem planos políticos de tratamento do viciado, porque como a própria demanda gera a sua oferta, então procura-se reduzir essa oferta, cuidando do viciado, reduzindo as doses. E eu tenho as políticas preventivas, que são as propagandas de drogas, isso que sai na imprensa. Então, nessa linha, eu disse para vocês que a lei nossa continua sendo uma lei proibicionista. E a pergunta para isso é a seguinte. A lei nova, no artigo 28, tratou da conduta de quem traz droga para consumo pessoal. Na verdade, a lei acrescentou dois verbos. Então, eu tenho cinco verbos no artigo 28, mas, substancialmente, não mudou a conduta. Em relação ao artigo 28, surge a primeira pergunta. A lei descriminalizou ou despenalizou, descriminalizou, são perguntas distintas, a lei descriminalizou ou despenalizou a conduta de quem traz droga, adquire, guarda, etc., para consumo pessoal. Inicialmente, surgiu uma posição sustentada por Luiz Flávio Gomes, baseada, inclusive, no direito espanhol, que foi o primeiro país a descriminalizar a conduta de quem traz droga para consumo pessoal, seguida por Portugal e na América do Sul, na América Central, México, hoje, Argentina. Luiz Flávio Gomes disse que sim, que teria havido descriminalização. E qual foi o argumento dele? Ele foi lá na lei de introdução ao Código Penal. Lá na lei de introdução ao Código Penal, ele trouxe um conceito de crime e um conceito de contravenção penal. É que, no Brasil, nós adotamos o critério dicotômico de infração penal. No Brasil, infração penal é gênero, difição, espécie, crime e contravenção. Diferente do critério tricotômico da França, da Bélgica, em que infração penal é gênero de que são espécies crime, delito e contravenção. No Brasil, qual é a diferença na lei de introdução ao Código Penal entre crime e contravenção? Ontológica, nenhuma. Crime é todo fato típico e ilícito culpável, contravenção penal é todo fato típico e ilícito culpável. A diferença é na sanção. Que, se for crime, é pena de prisão, do tipo privativa de liberdade, cumulada ou não com multa. E, se for contravenção penal, a sanção é uma prisão simples ou multa. Então, a diferença está na sanção, entre crime e contravenção. E aí, Luiz Flávio Gomes vem e diz o seguinte, olha, vamos ler o artigo 28 da lei de drogas. E lá no artigo 28 da lei de drogas, ele me trouxe três sanções. Ele me trouxe obrigação de frequentar em cursos educativos para saber os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e, por último, advertência sobre os efeitos das drogas. Aí o Luiz Flávio Gomes falou, olha, essas três penas que eu li no artigo 28, não é pena privativa de liberdade, o tipo de reclusão e detenção. Então, não é crime. Porque, para ser crime, tem que ter como sanção a pena privativa de liberdade, o tipo de reclusão e detenção, cumulada ou não com multa. Aí o Luiz Flávio Gomes diz, também não é contravenção penal. Porque contravenção penal tem que ser submetida à prisão simples ou multa. E eu estou lendo aqui o artigo 28, diz o professor Luiz Flávio Gomes, e não estou vendo pena de multa e nem pena de prisão simples. E aí o professor Luiz Flávio Gomes, de forma fundamentada, diz assim, então houve uma descriminalização. Aí perguntaram, o professor Luiz Flávio Gomes, mas, então é uma infração administrativa? Como é nos países em que houve a descriminalização? Ele fala, não. Não porque quem aplica essa sanção é um juiz de direito. Então, não tem natureza de um ilícito administrativo. E aí ele arremata o raciocínio dele. Ele diz assim, na verdade, nós tivemos aqui uma infração penal sui generis. O que é infração penal sui generis? É aquela em que não tem como sanção pena, do tipo de prisão, porque não é crime, e também não é contravenção. Então, o professor Luiz Flávio Gomes disse que nós tivemos o critério tricotômico de aplicação da pena. No Brasil, infração penal é gênero de que se é espécie crime, infração penal sui generis, artigo 28, e contravenção penal. Então, portanto, teria havido um aboliço crimes. A lei 11.343 seria uma lei penal posterior benéfica, e que deveria retroagir para os processos em curso, em que o agente foi processado cessado pelo artigo 16 da lei 6.368, ou que cumpria a pena pelo artigo 16 da lei 6.368, com fundamento no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal, que fala em latim, da novácio legis e melis, ou seja, da lei, ou me desculpa, que fala o artigo 2º caput do Código Penal, que fala do aboliço crimes, ou seja, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela os efeitos da condenação. O artigo 2º caput diz que eu tenho que retroagir uma lei que deixe de considerar o fato criminoso. Esse argumento do professor Luiz Flávio Gomes não prevaleceu logo após a promulgação da lei, no RE 430105 do Rio de Janeiro, da primeira turma, ainda da época do relator Sepúlveda Pertens. O Sepúlveda Pertens, o ministro Sepúlveda Pertens, em uma decisão liminar, diz que não houve descriminalização na lei de drogas. Essa decisão liminar, ela teve uma política criminal judicial de acabar com a ansiedade de ver a posição do Supremo sobre essa descriminalização ou não. Então, o ministro Sepúlveda Pertens fala que não houve descriminalização. E aí ele diz, o que houve foi uma despenalização. Então, aqui eu teria uma segunda posição. Primeira posição, que houve descriminalização, inicialmente ela foi sustentada pelo professor, muito bem sustentada pelo professor Luiz Flávio Gomes, que nas outras edições da obra ele acaba se retratando em parte. Surgiu uma segunda corrente dizendo que houve uma despenalização e alguns autores chegaram a sustentar que essa seria a posição do Supremo, que teria havido despenalização. Só que tem um detalhe. Se você for olhar essa decisão monocrática do ministro Sepúlveda Pertens, ele diz assim, entre aspas, houve uma despenalização, entre aspas, significando isso, exclusão para o tipo de pena privativa de liberdade. Ora, isso não é despenalização. Então, o próprio ministro deu um conceito de despenalização restrito. Ele falou, houve despenalização porque não há mais pena privativa de liberdade. Significa que eu posso ter outro tipo de pena. Então, a rigor, não houve uma despenalização. Todos estão de acordo? Porque quando eu digo se houve uma despenalização porque não há mais pena privativa de liberdade, eu estou admitindo que pode haver outras. Como no Código Penal, eu tenho lá, na classificação do Código Penal, três tipos de penas. Privativas e liberdade, do tipo reclusão e detenção. Restritivas de direitos. Prestação pecuniária, perda de bens ou valores, prestação de serviço à comunidade, detenção temporária de direitos, limitação de fim de semana. São penas também. Está certo que as penas restritivas de direitos substituem as penas privativas de liberdade. Mas, uma vez que elas substituem a pena privativa de liberdade, elas são autônomas. Elas existem por elas mesmas. E aí surge uma terceira corrente que foi o que prevaleceu pela maioria da doutrina e que tem prevalecido aqui nos tribunais. Não houve descriminalização, nem houve despenalização. O que houve foi um abrandamento na sanção. O leisador achou por bem criar outras penas que não há pena de prisão para aquele que traz droga para consumo pessoal. Por que eu falei que a lei não parece tão liberal como ela diz que é? Porque aqui a lei não teve coragem de descriminalizar. O leisador não assumiu a postura descriminalizei. Então, ele continuou tratando como crime. Apesar de não atribuir a conduta de quem traz droga para consumo pessoal pena de prisão. Mas, mesmo na vigência da lei antiga, raríssimos casos do agente processado pelo artigo 16, aquele crime que punia quem trazia droga para consumo pessoal, submeteu a pena de prisão. Tendo em vista a lei 9.099. Então, a lei não avançou tanto como pareceu que avançou. E eu dizia, que eu lia na Folha de São Paulo, que o Brasil agora não vai seguir mais a política americana de combate às drogas. Significa dizer, pela notícia, que o Brasil não quer mais se filiar a essa política proibicionista. Bom, então, essa terceira posição falou, olha, não houve descriminalização, não houve despenalização por vários argumentos. Os principais. A lei de drogas é a lei ordinária. Se a lei de drogas é a lei ordinária, a lei de drogas pode criar penas distintas do Código Penal. Aliás, o Código Penal tem força de lei ordinária. Porque, apesar de ser um decreto-lei, ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. já que a fonte formal imediata do direito penal é a lei. Lei ordinária, o princípio da reserva legal. Então, o Código Penal e a lei de drogas estão no mesmo patamar. Pode a lei de drogas criar, desde que não sejam penas cruéis, penas infamantes, pode criar penas diferentes do que as penas do Código Penal. Agora, uma confusão que não pode ter, principalmente para os estudantes. Segundo o Código Penal, eu tenho três tipos de penas. as penas restritivas de liberdade, restritivas de direito e pena de multa. As penas restritivas de direito, elas são substitutivas, elas substituem a pena privativa de liberdade. E são uma daquelas cinco que eu falei para vocês. As penas do artigo 28, de terem depósito, transportar, trazer consigo para consumo pessoal, essas penas de advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa, não são penas restritivas de direitos. Como não são penas restritivas de direitos? Se eu descumpro, eu condenado pelo artigo 28, descumpro qualquer uma ou todas das penas impostas de advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade ou medida de educativa, eu não tenho convertido a essa pena em pena de prisão. Porque, quando a pena restritiva de direito substitui a pena privativa de liberdade, e eu não cumpro a pena restritiva de direitos, o que acontece? ela converte de novo em pena privativa de liberdade pelo restante da pena. Isso não acontece na lei de drogas. Então, a natureza jurídica das penas da lei de drogas não são penas restritivas de direitos. São penas autônomas. E se eu descumpri essas três penas, uma delas ou todas? Bom, aí o artigo 28 determinou no seu parágrafo, artigo 28, no seu parágrafo sexto, que para garantia do cumprimento dessas penas, ou como medida de garantia do cumprimento dessas penas, o juiz pode aplicar de moestação verbal em multa. O artigo 28, parágrafo sexto, eu não tenho duas penas novas. Eu tenho medidas para garantir aquelas três penas que eu já li. Quais três penas? Prestação de serviço à comunidade, advertência sobre os efeitos das drogas e obrigação de comparecer a um curso para saber sobre os efeitos das drogas. Essas são penas. A multa e a de homoestação verbal são medidas para garantir que eu cumpra aquelas penas. Bom, muitos doutrinadores ridicularizaram essa previsão. Vamos para a prática. O sujeito é processado, se acontecer, porque o artigo 28, ele é de competência do juizado especial, mas vamos supor que ele seja processado e condenado pela pena de prestação de serviço à comunidade e frequência em cursos educativos para saber como que a droga faz mal. Aí ele fala para o juiz, ótimo, fui condenado. O juiz determina que ele vá na hora do almoço na biblioteca Mário de Andrade uma hora por dia, na razão de uma hora por dia, ajudar a arrumar os livros. E que ele vai frequentar uma determinada ONG aos sábados, das oito ao meio-dia para saber o que acontece com as pessoas que usam drogas. E ele fala não vou nenhum nem outro. O que faz o juiz? O juiz lê a lei e fala, olha, parágrafo sexto, para garantir o cumprimento dessas penas aqui, eu posso aplicar sucessivamente a demonstração verbal e multa. Aí ele intima o sujeito para comparecer em juiz porque ele vai dar uma bronca no sujeito. Não vai. Então, isso é a doutrina critica. Qual é o poder coercitivo das penas do artigo 28? Quissá, o poder coercitivo das medidas de garantia das penas do artigo 28? Nós propusemos uma solução para isso, pessoal. Qual é a nossa observação em relação a esse ponto? Nós sustentamos, quando eu digo nós sustentamos, aqui é uma pequena propaganda, na verdade, há esse livro de drogas do professor Vicente Greco Filho, meu professor, meu orientador, no mestrado, hoje no doutorado, em que eu tive a oportunidade de escrever em coautoria da editora Saraiva, que chama-se Lei de Drogas Anotada. Nós sustentamos nesse livro a posição o seguinte, para o juiz garantir a eficácia das penas do artigo 28, não tem problema, ele aplica por analogia o artigo 260 do CPP, para dar eficácia para essas sanções. O que significa o 260? Condução coercitiva. Pessoal, se a testemunha pode ser conduzida coercitivamente, se a vítima de um crime pode ser conduzida coercitivamente, um condenado por um crime não pode ser conduzido coercitivamente para comparecer no programa educativo ou para comparecer na biblioteca Mário de Andrade na razão de uma hora por dia para arrumar os livros? É óbvio que o policial que vai conduzi-lo no horário determinado pelo juiz não vai obrigá-lo a arrumar os livros, não vai obrigá-lo a sentar e ouvir a palestra. O que o policial tem que fazer é deixá-lo nesse horário, aguardar a razão de uma hora, por mais que a gente fique de braços cruzados. Aquele horário está cumprindo pena. Então, a solução que nós propusemos é essa, o artigo 260 do CPP. O sexto ponto da lei de drogas que me parece importante, ainda do artigo 28, que nós consideramos crime. Esse me parece que é um ponto novo, que o professor Greco e eu sustentamos desde a primeira edição do livro da lei de drogas e que o professor Greco continua sustentando no clássico livro dele, comentários à lei de tóxicos, já na 13ª edição. Vocês sabem melhor que eu, o professor Vicente Greco é uma autoridade no assunto sobre drogas. Ele comenta a lei de drogas desde a nossa primeira lei de 72. Eu não era nem nascido, nasci em 74. Então, desde 72, o professor Greco comenta e estuda esse assunto. Bom, o segundo ponto, ou melhor, na nossa ordem, o sexto ponto que parece importante é o seguinte, o crime da lei 6368, que punia quem trazia droga para consumo pessoal, era previsto no artigo 16. E dizia assim, adquirir, guardar, trazer consigo droga para, presta bem atenção, uso próprio. Usava essa palavra, uso próprio. uso próprio era a finalidade da conduta dele. É isso que identificava o crime de droga para uso próprio do crime de tráfico. A lei antiga era 880. Provou que ele trazia droga para uso próprio? Então, é o artigo 16. Se não, era o artigo 12, tráfico. A lei anterior era muito pobre em relação a elementos subjetivos. A lei nova é diferente. A lei nova tem um meio do caminho, muitos outros crimes entre o uso e o crime de tráfico. Bom, então, repetindo. O artigo 16 falava, adquirir, guardar, trazer consigo droga para uso próprio. Grava essa palavra. A lei nova, artigo 28, esse que nós estamos lendo, continua punindo quem traz droga, adquire, guarda, traz consigo, transporta, etc. Droga para, mudou a expressão, consumo pessoal. Lei antiga, adquirir, guardar, trazer droga para uso próprio. lei nova, adquirir, guardar, trazer droga para consumo pessoal. Pergunta, essa alteração terminológica também produziu uma alteração de conteúdo? Uso próprio é a mesma coisa que consumo pessoal? A maioria da doutrina tem dito que sim. Significa o dolo específico. Eu comprei droga para consumir. Mas nós entendemos que não. Nós entendemos que a expressão consumo pessoal, ela é mais abrangente que a expressão uso próprio. E essa era a ideia da lei. Para cuidar do clássico, rotineiro, comum, exemplo, da mulher, no dia da visita, que era surpreendida na fila, levando consigo um pacal, um pacote da substância vulgarmente conhecida como maconha, para o seu marido ou para o seu companheiro preso, suportar os horrores do sistema carcerário. Essa figura dessa mulher, na vigência da lei antiga, era considerada como tráfico. Porque ela fornecia droga para um terceiro. Ela não tinha droga para ela usar. O que nós entendemos? Que a expressão consumo pessoal é gênero que abrange aquele que traz droga para uso próprio. Então, consumo pessoal significa trazer droga para ele mesmo consumir. E consumo pessoal é uma expressão que abrange também a conduta daquele terceiro ou daquela esposa que traz droga para o agente consumir no seu âmbito pessoal. Então, é o exemplo clássico da esposa do preso que leva droga para o preso. Ela responde pelo artigo 28 porque ela transportou droga para consumo pessoal. pessoal do seu marido, de uma pessoa do seu relacionamento. Então, essa é a posição que nós sustentamos. De modo que, se se adotar o nosso entendimento e houver um processo em curso em que essa mulher do preso está sendo processada na vigência da lei antiga pelo artigo 12 da lei de drogas, por ter levado droga no marido no sistema carcerário, a lei 11.343, no artigo 28, com a interpretação que nós demos ao consumo pessoal, é lei penal posterior benéfica. Agora, o artigo, agora sim, o parágrafo único do artigo 2º, é o novácio, legis e mérios. Ela deve retroagir. Então, resumindo, consumo pessoal não é a mesma coisa que uso próprio. Consumo pessoal abrange uso próprio e abrange também a conduta daquela terceira pessoa que leva droga para uma outra consumir. Isso é consumo pessoal. Bom, já nos criticaram dizendo o seguinte, ou podem eventualmente nos criticar dizendo o seguinte, qual é a diferença entre a sua interpretação, consumo pessoal abrange uso próprio e abrange aquela terceira pessoa que leva para outra droga para ser consumida, qual é a diferença disso? Para aquela modalidade privilegiada do tráfico, do parágrafo terceiro. Que modalidade privilegiada do tráfico do parágrafo terceiro? Era uma modalidade que a doutrina já queria há muito tempo que tivesse, que era para punir com menos rigor o traficante ocasional. O traficante ocasional é aquele que, eventualmente, oferece droga na roda do fumo, não é? Ele está lá ouvindo Beatles, discutindo Marx, sentado numa roda na grama da faculdade, e aí um puxa um fininho, fininho é um cigarro, vulgarmente conhecido o cigarro da maconha, e aí ele dá um trago desse fininho e aí ele passa para o colega do lado. A maconha é uma droga psicodisléptica, ela altera os sentidos. Veja, ele ofereceu a droga para o colega do lado. Sob a ótica da lei antiga, ele era considerado traficante, porque tráfico necessariamente não tem que oferecer ou dar a droga com objetivo de lucro. Objetivo de lucro nunca foi requisito de tráfico. A lei nova criou uma modalidade privilegiada do tráfico e disse assim, oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa do seu relacionamento para juntos consumir. Bom, então, volta para a crítica, só para a gente não se perder. Se você adotar essa posição do professor Greco, essa posição que a gente sustenta, de que essa expressão consumo pessoal abrange uso próprio e abrange aquela exposta do preso que leva a droga para o preso suportar os horrores do sistema penitenciário, qual a diferença do artigo 28 para o artigo 33, parágrafo 3º? E o professor Vicente Greco responde isso muito bem. Ele diz assim, a diferença de dimensões de ofensa ao bem jurídico. Ou seja, o que é mais grave em termos de ofensa à saúde pública? que a saúde pública ainda é considerado pela doutrina dominante como bem jurídico protegido na lei de drogas. O que é mais grave? O oferecer, em que eu tenho uma disseminação maior, ou a esposa que traz a droga para o marido consumir, por uma encomenda, ou por um presente especial a uma pessoa do seu relacionamento? É obviamente que o oferecer tem uma dimensão maior de ofensa, expõe mais pessoas a risco de terem a sua saúde pública violada. Tanto é que a pena do parágrafo terceiro do artigo 33 é pena de prisão. E a do 28 não é. Então ele diz a diferença entre o 28 com o sentido da expressão consumo pessoal que abrange terceira pessoa ou a gente que leva a droga terceira pessoa para o marido para a esposa para um amigo e o artigo 33 parágrafo terceiro está na conduta que no 33 parágrafo terceiro tem o oferecer que eu não tenho no 28. leio o artigo 28 eu tenho cinco verbos nenhum deles tem o oferecer. Se houve o oferecimento parágrafo terceiro do 33 se não houve o oferecimento o marido pediu a droga para a esposa a esposa levou 28 porque ela trouxe droga para consumo pessoal do marido. Então essa é a posição que nós sustentamos e nós nos justificamos dessa posição nesses termos. o sétimo ponto da lei ainda no artigo 28 é o parágrafo primeiro o parágrafo primeiro finalmente trouxe também nas mesmas penas do artigo 28 aquela conduta que no direito norte-americano é conhecida como grower ou seja quem planta a droga que consome isso tem acontecido muito na Europa então a gente muitas vezes principalmente nos países em que tem política proibicionista para ele não se expor na compra da droga porque comprar droga é um risco fala-se que na favela Heliópolis há uma grande boca de tráfico perto de uma delegacia de polícia em que o agente um local perigoso e para ele comprar a droga a maconha ou a cocaína ele passa por um corredor em que pessoas armadas com máscaras fazem a segurança para evitar esse risco algumas pessoas começaram a plantar a maconha que consome até para segurar a qualidade dela bom isso no Brasil sempre foi considerado tráfico plantar é uma modalidade do tráfico está no parágrafo 1º do 33 aí aconteceu do sujeito prestava vestibular para a faculdade de agronomia vai para o interior mora numa república estudantil e no gesto de braveza ou de prova de masculinidade se era homem resolve colocar no quarto dele um pé da Maria Ruana da maconha em que ele tem um rachixe isso é considerado era considerado tráfico hoje o artigo 28 parágrafo 1º o artigo 28 parágrafo 1º fala que se ele planta droga para ele consumir em pequena quantidade então as mesmas penas do 28 é a figura do Grower fez bem a lei fez bem a lei para quem entende que a lei deve criminalizar a conduta bom ainda sobre esse raciocínio da lei de drogas o artigo 28 sem sombra de dúvidas é uma norma penal benéfica retroage para os processos em andamento em que eu tenho o artigo 16 veja que o artigo segundo do código penal quando manda que a lei penal posterior benéfica do tipo aborício crimes e no ovácio legis retroaja ele não condiciona essa retroatividade somente no processo de conhecimento o agente pode ter sido condenado e estar cumprindo pena desde que não tenha extinta essa pena pelo cumprimento a lei penal posterior benéfica pode retroagir cabe ao juiz da execução adequar a pena não é aliás a súmula a respeito uma vez cumprindo pena cabe ao juiz da execução adequar o cumprimento dessa pena em relação ao artigo 33 da lei de drogas eu chamo a atenção então para esse problema do parágrafo terceiro então o artigo 33 manteve os 18 verbos do artigo 18 do artigo 12 da lei antiga e também manteve o parágrafo primeiro e aí criou no parágrafo terceiro essa modalidade privilegiada quando é que eu tenho a modalidade privilegiada do 33 então quando eu tenho três requisitos um subjetivo olha o dolo olha a finalidade oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro para pessoas do seu relacionamento para juntos consumirem é a roda de fundo então para eu ter o privilégio do parágrafo terceiro esse oferecimento da droga tem que ser eventual eventual qual significa esporádico não costumeiro não rotineiro não contumaz não pode haver objetivo de lucro se houver o crime vai ser do caput do 33 tráfico e eu ofereço essa droga para quem para um desconhecido que eu conheci na festa rave também não a lei diz para a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem então deve ter um relacionamento de amizade é o marido que tem um vínculo com a esposa e não muito tempo atrás houve uma reportagem também na Folha de São Paulo no suplemento do adolescente aquele suplemento destinado das figuras dos pais que tem comprado droga para os filhos consumirem conjuntamente essa é uma é uma conduta que tem acontecido no Brasil bom então eu volto a modalidade do privilegiado então é oferecimento eventual esporádico sem objetivo de lucro para a pessoa do seu relacionamento para juntos consumirem está aí esse privilégio é novidade norma penal benéfica retroage para os processos passados parágrafo 4º do 33 esse é polêmico por que? o que esse parágrafo 4º do 33 trouxe? esse parágrafo 4º do artigo 33 trouxe uma causa de diminuição de pena para o crime de tráfico que a pena mínima é de 5 anos não é? colocaram a pena mínima de 5 anos a quem diga para evitar a conversão da pena do crime de tráfico em penas restritivas de direito já que o requisito para a substituição era que a pena mínima fosse de 4 anos muito embora desculpem muito embora o artigo 44 não foi proposital muito embora o artigo 44 da lei proíba expressamente a conversão em penas restritivas de direito mas a pena mínima do tráfico é de 5 anos maior do que a pena anterior que era de 3 o que diz o parágrafo 4º? o parágrafo 4º do artigo 33 fala que a pena do crime de tráfico pode ser diminuída de 1 sexto a 2 terços desde que se prove que o agente seja primário de bons antecedentes e que ele não se dedica a atividades criminosas ou ele não integra a organização criminosa então primeiro requisito subjetivo para eu ter diminuição de pena no tráfico primário de bons antecedentes agora atenção os dois segundos requisitos comprovar que ele não participa de atividades criminosas ou que ele não se dedica a atividades criminosas ou que ele não integra a organização criminosa bom, de quem que é o ônus da prova disso? a redação é negativa não é? desde que demonstrado que ele não integra a organização criminosa ou não se dedica a atividades criminosas se a redação é negativa o ônus da prova é do ministério público então se o ministério público não prova que ele pertence a uma organização criminosa com a ressalva de que eu não tenho um conceito de organização criminosa ou que ele não integra a atividade criminosa e ele é primário de bons antecedentes ele vai ter diminuição de pena ponto polêmico para a gente já começar a tratar dos últimos pontos da lei o que acontece se o agente está sendo processado pelo artigo 12 da lei antiga que é a pena de tráfico mínima de 3 anos eu posso e lembre-se que o artigo 12 da lei antiga não tinha essa causa de diminuição de pena o artigo 12 da lei antiga nunca teve essa causa de diminuição de pena de um sexto a dois terços a gente é primário de bons antecedentes não participa de organização criminosa não entrega a organização criminosa não tinha a pergunta é eu posso aplicar essa causa de diminuição de pena do parágrafo 4 do artigo 33 nas penas do artigo 12 da lei antiga ou seja eu posso combinar leis combinar leis significa o que? utilizar a parte benéfica de uma lei com outra a lei 11.343 no que se refere a pena do tráfico ela é maléfica antes eram de 3 anos agora são de 5 me acompanha? então a punição é mais grave acontece que em relação ao parágrafo 4 a lei 11.343 ela é benéfica significa dizer antes eu não tinha diminuição de pena para primário de bons antecedentes a gente que não participasse de atividade criminosa integrasse a organização criminosa mas eu não tinha e agora eu tenho então o que se pergunta é se eu posso aplicar a diminuição de pena do parágrafo 4 nas penas do artigo 12 ou seja combinar leis criar uma terceira lei terceira lei seria somente utilizar a parte benéfica da lei posterior junto com a parte benéfica da lei anterior aqui pelo menos três posições há e alguns detalhes que não vamos ter tempo de falar mas basicamente duas posições nós podemos mencionar aqui sim é possível combinar leis então eu posso aplicar a causa de diminuição do parágrafo 4 nas penas do artigo 12 para os processos em curso criando uma terceira lei ou seja eu ia aplicar a redução de um sexto a dois terços nas penas do artigo 12 nas penas de três anos essa posição tem uma variante que há quem sustente eu vi isso no tribunal de justiça de goiás que eu posso misturar as leis mas a pena do artigo 12 nunca pode ser inferior do que seria aquela pena no máximo diminuída de cinco anos do crime do artigo 33 da lei nova é uma pequena variante e eu tenho uma segunda posição que é a posição que nós sustentamos essa posição é uma posição adotada por exemplo nos TRFs aqui em São Paulo no TRF da terceira região a nossa posição é a seguinte não se trata de combinar leis assunto que é polêmico que o Supremo tradicionalmente agora vamos ver nunca aceitou combinação de leis mas há decisões pontuais há precedentes no Supremo entendendo pela combinação não há uma decisão do pleno nesse sentido para eu falar que é uma posição do Supremo a posição que nós sustentamos é diferente nós sustentamos que não se trata de combinar leis e sim de aplicar a lei que é mais benéfica então no nosso raciocínio o juiz que tem um processo em andamento em que o sujeito é processado pelo crime de tráfico da lei 6368 artigo 12 3 anos ele deve aplicar a pena a esse acusado integralmente com os preceitos do artigo 12 e chegar no valor ou chegar numa quantidade então vamos supor que ele aplique uma pena de 3 anos e 8 meses porque há uma uma agravante qualquer ou um aumento de pena qualquer esse mesmo juiz deve pegar a lei 11.343 integralmente artigo 33 pena mínima de 5 anos se o agente é primário de bons antecedentes aplicar a diminuição de pena então ele aplica o parágrafo 4 nas penas do 33 para onde o parágrafo 4 foi criado se nessa conta o juiz chegar numa pena inferior aquela que ele chegou aplicando a lei 6368 ele retroage a 11.343 aplicada na íntegra mas se ao aplicar a 11.343 na íntegra a pena for superior aquela que ele aplicaria nos termos da lei 6368 a 11.343 não retroage então a questão no nosso entendimento não é de combinar leis sim de aplicar a lei a lei que é mais benéfica um nono ponto da lei 11.343 que eu lembro é que foi revogado o artigo 12 parágrafo 2 inciso 3 houve um aboliço crimes naquela conduta também de difundir ou de propagar ou de fazer apologia ao uso das drogas essa conduta foi revogada há quem entenda que eu tenho crime de apologia ao crime do código penal o crime genérico que pode subsistir nesse caso isso foi o que um repórter de um jornal perguntou na conduta do agente que põe uma foto no orkut do lado de uma plantação de maconha numa viagem que ele fez isso seria apologia ao uso das drogas ou não figura da apologia eu não tenho mais na lei 11.343 mas subsiste o crime do código penal e também foi revogado o artigo 17 da lei de drogas antiga ou melhor não foi reproduzido o artigo 17 da lei de drogas antiga que tornava os processos de drogas em segredo de justiça e quem violasse esse segredo praticaria o crime do artigo 17 isso não tem na lei nova então se alguém estiver sendo processado pelo artigo 17 da lei antiga por ter quebrado o sigilo do processo da lei de drogas houve um aboliço de crimes com a lei nova esse seria um ponto importante vamos pular vamos alcançar aqui rapidamente o artigo 36 é o crime mais grave da lei quem é o sujeito ativo do artigo 36 quem financia as drogas a lei aqui foi mais grave pessoal porque financiar o que que é financiar a conduta de participação na vigência da lei antiga então quem dava dinheiro para uma pessoa traficar era partícipe do tráfico hoje o legislador quebrou a teoria monista da ação e criou um crime único para aquele que financia isso é muito comum nessa região do mato grosso que eu falei para vocês olha pessoal eu vi lá as verdadeiras instituições bancárias para financiar a droga então eu chego lá procuro geralmente é sobre o disfarce de factoring eu falo olha eu perdi o emprego quero ser traficante quanto você precisa em moeda estrangeira na maioria das vezes eu preciso de 5 mil dólares tá bom assina essas promissórias para mim e paguem 12 vezes eu pego 5 mil dólares atravesso compro droga na bolívia fico 6 meses trabalhando e pago a minha dívida e aí aquele que deu o dinheiro não quer pôr a mão nas drogas mas ele financiou a droga financiar é dar o aporte financeiro dinheiro segundo o nosso entendimento não armas não carro há quem sustente o contrário a lei diz financiar e custear há quem entenda que financiar é o aporte de dinheiro e custear seriam os bens para nós não há diferença entre financiar e custear é dinheiro e ponto dar bens é participação do tráfico carro, avião etc bom essa pena mínima desse sujeito é a pena mínima de 8 anos o financiador tem uma pena mínima de 8 anos e eu dizia no Mato Grosso essa figura e olha isso é tão sedimentado pessoal que esse sujeito que movimenta esse dinheiro que ele dá para as pessoas que querem ir para o tráfico eu posso aplicar dinheiro com ele porque como a movimentação é moeda estrangeira ele prova que o rendimento que ele tem é maior que qualquer banco e aí perguntou-se e se eu quiser sacar o dinheiro que eu apliquei diz que em 24 horas está na mão com uma credibilidade com uma confiança esse financiador tem o crime mais grave da lei no 37 a lei foi benéfica no 37 era a participação do crime de tráfico também e agora o legislador criou uma pena autônoma quem que é o 37 é o colaborador ou o tráfico bom vulgarmente é aquele que na Paraisópolis chega a droga ou chega a polícia solta o foguete fogueteiro ou no Rio de Janeiro é aquele que empina a pipa ou papagaio para avisar que a polícia vai subir no morro ou no comum das vezes é o mal policial porque há bons policiais isso sempre tem que ser lembrado a polícia é composta por pessoas sérias por autoridades de respeito mas como toda como qualquer instituição há maus profissionais na polícia há maus policiais também aqui é a figura comum do mal policial quem é o mal policial é o sujeito que tem uma verdadeira folha de pagamentos ele recebe por mês para avisar o traficante da operação da polícia esse mal policial responde pelo artigo 37 e esse artigo 37 foi benéfico porque antes ele era partícipe do crime do tráfico agora ele tem uma pena menor com a figura do artigo 37 olha que interessante há um aumento de pena no artigo 40 inciso 3º se o agente pratica o crime com abuso da função pública obviamente que melhor dizendo o artigo 40 inciso 2 aumenta a pena do crime de tráfico seria praticado com abuso da função pública obviamente que se ele for um mal policial ele recebe dinheiro para colaborar com o tráfico ele vai responder pelo crime de corrupção passiva e o crime do 37 e não haverá incidência do aumento de pena para evitar o bisiníder aí pergunta-se então nunca vou ter o aumento de pena por ele ter praticado o crime no abuso da função pública não, pode desde que aquele colaborador colabore não por dinheiro mas por prestígio com o traficante aí eu vou ter incidência do 37 com 40 inciso 2 essa é uma novidade da lei uma outra novidade do artigo 38 o único crime culposo da lei o que é o artigo 38? o artigo 38 punia o médico, o dentista o profissional de enfermagem que ministrasse droga ou prescrevesse droga no caso do médico culposamente em doses excessivas ou fora de regulamentação legal doses excessivas e fora de regulamentação legal não previu o caso do médico ou do enfermeiro o médico que prescrevesse ou do enfermeiro que ministrasse droga e paciente errado e aí havia uma briga na doutrina para ver que crime praticaria esse enfermeiro a nova lei corrigiu isso então hoje a conduta de quem ministra droga e paciente errado é punida pelo artigo 38 a lei corrigiu isso um detalhe a lei anterior falava prescreveram ministrar o médico, o dentista o farmacêutico ou profissional de enfermagem substância entorpecente culposamente em desacordo com determinação legal a nova lei não mencionou as profissões simplesmente ministrar prescrever droga culposamente e não falou quem é que ministra quem é que prescreve o crime continua sendo o próprio resposta sim porque se você for olhar o parágrafo único do artigo diz que as penas daquele crime serão aplicadas e o juiz deve comunicar ao conselho de classe o conselho federal então se é um conselho federal porque é um profissional e por que que a lei eliminou o dentista o médico o farmacêutico porque ela quis deixar em aberto mesmo todas as profissões me dá um exemplo de uma profissão que poderia ser nesse caso eu pesquisei a fundo e vi que pode ser a figura do nutricionista eu vi por exemplo que até pelo próprio site a regulamentação da figura do nutricionista pelo próprio site do conselho federal que o nutricionista está autorizado a manipular ou prescrever prescrever como médico substâncias fitoterápicas e é uma discussão recente aí desses suplementos alimentares então a rigor a rigor o nutricionista pode ser sujeito ativo do artigo 31 e aqui a gente já vai começando a caminhar para o fim para a alegria de todos não esqueçam do artigo 41 que é a delação premiada prevista na lei de drogas a figura importada do direito uma figura asquerosa na nossa opinião importada do direito italiano do direito americano do direito italiano dos pentítidos arrependidos e agora o ponto da moda artigo 44 bom a pergunta que pode vir para mim o que é crime hediondo ou o que é considerado crime equiparado a crime hediondo se eu for olhar a constituição artigo 5º inciso 43 é crime equiparado a crime hediondo o tráfico de drogas o terrorismo e a tortura tá bom quais os tipos penais do 33 ao 39 que são considerados como tráfico de drogas a lei não deu nome aos crimes então aqui eu tenho uma dúvida o último entendimento da jurisprudência na vigência da lei antiga seria crime da lei de drogas o artigo 12 a jurisprudência já nem mais aceitava como sendo crime equiparado a crime hediondo por ser tráfico de drogas o artigo 14 que era o de associação e na lei nova bom na lei nova nós entendemos que o artigo 44 quando aplicou aos crimes do artigo 33 caput parágrafo 1 ao artigo 37 todas as consequências processuais da lei dos crimes hediondos e mais algumas como proibição de conversão em penas recitivas de direitos proibição de sursi etc nós entendemos que hediondos são todos os crimes mencionados no artigo 44 então o que é crime hediondo todos aqueles do artigo 44 por que? ora porque o artigo 44 aplica para aqueles crimes que ele faz menção todas as consequências que a lei dos crimes hediondos aplica e mais algumas então logicamente foi o que o legislador quis considerar crime hediondo e para acabar pode substituir a pena privativa de liberdade na lei de drogas por penas restritivas de direito o artigo 44 proíbe pode haver liberdade provisória no crime da lei de drogas o artigo 44 proíbe isso é constitucional tendo em vista o estatuto do desarmamento em que o próprio supremo considerou inconstitucional a proibição no caso de liberdade provisória bom o artigo a corte especial do STJ entendeu que a proibição seria constitucional a decisão da corte especial da quinta e da sexta turma obviamente por maioria de votos mas a esse respeito esse caso está no supremo está na pauta do supremo inclusive com alguns precedentes dizendo que seria inconstitucional essa proibição inclusive aplicando a conversão em crime de tráfico mas para vocês para os senhores para as senhoras acompanharem isso está em pauta no HC 97256 o HC 97256 do ministro Ayres Brito isso foi levado isso foi levado para o pleno e até a última informação que eu tive a um pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa então aí a gente vai saber o que o pleno vai decidir a esse respeito eu peço licença para me colocar à disposição das perguntas do debate porque a ideia é esta não sem antes eu não sei se os senhores e as senhoras vão querer vir depois desta palestra mas haverá uma outra minha que eu queria convidar sobre crimes sexuais onde haverá o lançamento do nosso livro crimes contra dignidade sexual então eu peço licença para encerrar a palestra não sem antes convidá-los para outra e principalmente agradecer a atenção dos meus colegas advogados que de longe eu vejo que os presentes muito deles muitos deles tem muito mais experiência do que eu tem muito mais tempo de casa do que eu e mesmo assim se dispõem a perder o tempo e sentar e me ouvir o que mostra que o último degrau da sabedoria é a humildade que a esses colegas que me assistem o meu respeito e a forma de retribuir esta postura é tentando trazer o melhor de mim que no caso da técnica no caso da lei de drogas é a técnica sobre esse respeito então por serem advogados já merecem o meu respeito e por terem mais tempo de casa muito mais fica registrado isso que para mim é importante para os demais estudantes meus alunos ou não alunos nunca esqueçam que o direito a profissão que nós abraçamos que nós escolhemos que é um pouco de ideal de utopia etc é uma profissão de eterno estudo de um eterno estudo que de um jeito ou de outro será a nossa única ferramenta o nosso único instrumento que no caso do advogado solitariamente se usa para fazer algo que alguns acreditam que seja justiça obrigado um pouco